Renove banquinho dobrável de madeira, aula 10, faça você mesmo, veja o antes e o depois, aqui no Democratizando Arte TV, inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Democratizando a arte TV no YouTube Sua inscrição conta muito Dê seu like, compartilhe e comente para incentivar a arte Se torne antenado Se inscreva no canal Se inscreva no canal